oi 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 beleza beleza eu acho que eu conheço essa voz de algum lugar que eu acho que eu te conheço de algum lugar eu te juro que eu te conheço de algum lugar duvido mano eu não sou conhecido quase eu acho que eu te conheço do youtube youtube porque no youtube você deve ter visto no comentário de alguém sei lá não é eu acho que você tem um canal eu acho que ele sentiu diz o que não mano não tenho não o canal desconhecido para mim se eu acho um homem de merda alguém pode me abrir eu tenho um um robô sim e o homem de terra que nasce o saco é o galera o cara não tá me ouvindo agora que eu me mutei mas mano eu vou fingir eu caí do nada não dou aleatório pra ver se, sei lá, se alguém me conhecia, mas aí deu certo, pelo menos, ele não tá me ouvindo, ele não tá me ouvindo, então, alô, 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 viu, ele não tá me ouvindo, eu também não tenho ele, mas então, eu vou fingir que eu não tenho canal, beleza, então vamos lá voltar aqui, tá, alô, alô. alô, alô, oi, pera, mano, ah, sei lá, pai, perfeito, pera, desde que tempo, cara, ah, jogo, dali, faz um tempinho, aham, bebe, 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 acho, não, ah, valeu, obrigado, vai bebe, bebe, pera, eu tô com cartão, sei que é que eu abro lá o topo, beleza, vamos lá, calma aí, calma aí, calma aí, entra aí, entra aí, vai, ah, valeu, pera, pera aí, eu acho que eu não conheço nada disso, mano, eu ia falar aí, você não me conheço, cara, por que você não me conheço de nada, menina, por que você não me conheço de nada? Mano, eu te conheço, eu acho que eu não me conheço, correto? Vai, abre aí, abre aí, você tem um carro? Não, vai, abre o cofre, tá bom, é, eu só vou abrir o cofre, se você não dá o negócio, que negócio, vai logo, tá bom, você já tá com o poder, irmão, eu só vou abrir o cofre, me dá o outro, me dá o outro, me dá o outro aí, o quê? Não, eu também quero poder, meu Deus, opa, ô, mas você não, você deve estar achando que eu sou o teu cara, entendeu? Não, eu não conheço essa flor, mano, minha vez é normal, igual a de todo mundo, entendeu? Eu não tenho muita coisa pra te diferenciar, entendeu? Não tem muita coisa pra te diferenciar, pela minha voz, para que todo mundo, minha voz pode ser igual de muitas pessoas, na sua voz, é um grande homem, calma aí, você sabe o nome do cara? Não, não tem. Não, não tem. Eu acho que um canal que se chama... Digilho... Digilho? 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 Digilo? Digilo? Mas eu entendo, entendeu? Não, mas eu entendo, mano, não... eu não sei que canal é esse, não. Vai, entra aí no campo. Mas eu juro, será o... Será o... Será o... eu não sei o que você está falando, parece. Qual foi a coisa que você conhece? E se soubesse também, mano, eu não sou mentiroso, entendeu? E se eu soubesse... Olha, eu vou dar uma última chance aí pra você. Vem cá. Vem cá. Olha pra mim. Olha aí pra você. Vem cá. Eu vou atirar em você. Tá. Eu só tenho um anônimo muito bem, mano. Não sou eu, mano. Eu não sei de quem você tá falando. Eu vou atirar. Tá bom. Eu conheço essa voz. Que voz, mano? Eu conheço. Que voz, pai? Tá loucão, pai. A sua. Eu conheço. A minha voz é igual de todo mundo. Eu vou atirar. Por que você vai atirar, mano? Você só vai chamar mais inimigos. Você só tá chamando mais inimigos pra vir pra cá. É mesmo. Vem logo. Mas, é sério, eu juro. Não sou eu, cara. Não sou eu. Tá. Entendi. E também, se eu fosse eu, eu já teria contado, entendeu? Tá. Vamos pular assim. Pular. Aqui. Eu vou tentar o jogo. Eu acho que vai me ajudar. Perdi bastante a vida, mas tô bem. E aí, viu? Me chamou muito. Ah, tá bem. Cadê os caras, mano? É dois, é dois. Como assim, dois? Não, é difícil. Tá aqui, ó. Vem aqui. Peraí que eu tô... É uma tubulação. Me esconde. Opa. Agora é esse tempo. Eu tô com... Forte. O que é ruim? Tá. Tirei o escudo de um. Eu quero sair dele. Batei um. Não tem canal. Você tem. Batei. Você tem canal. Não tenho. Por que eu ia ter canal, mano? Não sei. Como é esse canal, Júlio? Batei. Você é rocão, mano. Será? Não tenho canal. Prometo. Promete? Prometo, mano. Eu não tenho canal. Prometo. Prometo. Eu tô... Lembrando dessa voz. Mano, você já falou isso um montão de vezes. Sério? Você tá falando isso um montão, que eu já tô lembrando da minha voz, pai. Mas eu conheço essa voz. Mano. Não brinde nenhum gasto no material. Oxe, porque eu fui... Oxe. Porque eu vou conferir um negocinho. Se rapidão. Aí, lápis. Mano, é sério. Eu não conheço. Mas você sabe o nome do cara, pelo menos? João. João. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Eu acho que uns 11 para 12. 11 para 12? Isso. Ele tem, mano? Tem. Ah... Quantas vitórias... Quantos vídeos eles tem? Aí... Eu não sei. Não sei. Então, vamos ver. Quantos... Escritos ele tem? 20. Quê? 20. 20? Uhum. Nossa, mano. Esse cara deve se inventar o maior ruim, né? Ele deve jogar o maior barro no Fortnite. Ele é bom no Fortnite? É. É? É? Sério? Nossa. Você deve estar mentindo. Estou não. Achei caro, mano, cara. Eu tô... Eu tô com um palhaque. Eu vai, ó. Vem, tá me salvado. Por favor. Calma aí. Salvado. Eu paro. 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 O meu poder. Eu paro. O meu poder. O seu poder. Como não... Vai. Você consegue. É isso que eu lembre. O menino que eu tô com você. Ah, e sobre um canal, você perguntou sobre os inscritos, ele fez uma live hoje. Aham, bateu os dois. Sério? Fico, pega o poder, pega o poder. Pega os dois poderes, pega o outro. Não, não pega esse poder. Não vai dar pra tomar. Pega esse poder. Tem alguma arma? Oh, um negócio. Calma, não. Eu tenho um shield. Tá, pega esse poder aí. Tratou o mini shield. Não, tá louco. Pega esse pete aí. Cadê a vã? Não tem. Olha o mapa. Tem cara aqui, ó. Esse cara tem um passe? Tem. Ele tem essa menininha. Aí o que você tem? Aham. Ele tem que entender. Ele não é diferente. Eita. Você não é diferente? Parece que você tá até... Eu não sei. Desculpa. Eu não sei. Que спасибо. touchdowns Deixa eu ver explicar você. Não temа. Você tem umla czar. Não tema. Sei nem um calentão. Pode restaurar. Se tiver me falando, eu não tenho o Serão. Vê se esse cara tá fazendo live agora. Tá bom. Se ele estiver fazendo live, é eu. Mas não sou eu, mano. Será? Eu juro, mano, já falei, não sou eu. Não, não tá fazendo live. Então, mano, não sou eu, cê viu? Ó, vou te salvar. Tá, dá pra te salvar. Aqui. Agora eu acho. Viu, não sou eu. Viu, não sou eu. Ele tem. Hum. Sete contando com a live de hoje. Me fala. Você gosta de... Felipe Neto? Felipe Neto? Uhum. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Que lindo. Que lindo. Cano. Que lindo. É que ele gosta muito. Que lindo. Mano, não adianta de mimar, porque não sou eu. É sim. Por que vocês querem eu mano? Eu acabei de ver um vídeo dele, eu sabia que tem um novo tio, eu vi aquele? Dei? Que vídeo é o dele? Vem que eu to vendo. Vem ai. Ah então achei que estava certo. Calma ai, me adiciona ai. O nome dele é João Gris 933. Calma ai, você já aceitou o meu pedido de amizade? Já. Já? Aham. Beleza. Ah tá, você já está adicionando o grupo, meu Deus. Calma ai, volta para ir para a central. Calma ai, vou tomar esse hotel. Tá, já voltei. Vou voltar aqui para o meu. Ai. Não estou sentindo que é você. Eu mostro. Não sou eu mano, caraca mano. O que eu estou falando é você e é você. Pera ai que não sou eu pais. O primeiro vídeo que ele fez. Mostrou o nome dele. Ó galera, eu não estou mais falando. E mano, que sério galera. Não é fake isso, tá? Não é fake. Eu juro que não é fake. Eu estou me esforçando muito. Mas agora eu vou falar agora para ele. Que sim eu sou. E vamos ver a reação dele mano. E vamos ver a reação dele, beleza? Então vamos lá mano. Oi, oi, oi. 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 Ó mano. Qual é o link dele? Qual é o link dele? Como é que é? Olha, qual é o link dele? Que link? O link, o nome dele no Fortnite. JoãoDri933. Vixe mano, não sou eu então. Olha esse o nome dele. Porque tipo, meu nome no Fortnite é JoãoDri933. Então, o que eu falo é agora. Tá bom, vai. Sou eu cara. Como assim? Beleza mano? Mano, eu sou muito seu fã. Deu para perceber mano. Deu para perceber. Você sabia tudo de mim, parça. Valeu. Isso é para custar. Tô com 22 inscritos. É, né? Não esqueci de deixar o detalhe. É, já vi mano. Acho que você é o meu maior fã. É. Beleza mano, beleza. Falou, tá? Falou. Valeu pelo... Valeu pelo papo. Tamo junto. Então, ó. Calma aí, calma aí. Antes de eu sair, Fala tchau aí para a galera. Como assim? Você tava gravando um vídeo. É mano, tipo, eu caí com você, tava procurando do aleatório e aí achei você. Não. Isso é mentira, velho. Vai sair no canal, mano. Tá bom. Ô mano. Meu meu canal é muito feliz. Você não tem skin, mano? Não. Aham. Não. Então, ó. Vou fazer um negócio. Nesses dias, então... Nesses dias eu vou habilitar uma EDF e vou tirar uma skin, beleza? Tá bom. Eu também vou fazer uma EDF. Tá bom. Falou, mano. Brigadão, tá? Por essa pessoa maravilhosa que você é hoje, tá? Tá bom. Tá, tchau. Falou. 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 Tchau, tchau. E o nome do cara era Marcos, né? Pelo nome. Era Marcos, né? Mano, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, mano. Por você, tipo, ser um inscrito maravilhoso pra mim, tá bom? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E então Deixa o like e se inscreve no canal Beleza? Então, beijos Falou, tchau, tchau